Guerras civis, perseguições ou opinião política. São vários os motivos que levam as pessoas a terem que fugir de seus países. E o Brasil vem sendo reconhecido como opção para esses imigrantes. Segundo uma pesquisa divulgada hoje, o número de refugiados aqui aumentou mais de 800% nos últimos quatro anos. São histórias como a de Aimé, da República Democrática do Congo, que você vai conhecer agora. Faz um ano que Aimé Zolá saiu da República Democrática do Congo, no continente africano, para pedir asilo político no Brasil. No meu país tinha um problema da guerra. A polícia foi na minha casa há três vezes. Três vezes. Então, se a polícia vem procurar lá à noite, tem que ser de montar. Após ser considerado definitivamente como refugiado, o Brasil passou a ser sua residência oficial. Aimé agora procura emprego e já tem direito aos mesmos serviços públicos que um cidadão brasileiro. Depois foi para o Ministério do Trabalho, consegui o cartel de trabalho e começou a trabalhar. Aimé Zolá é uma das 5.800 pessoas que vivem no Brasil sob a condição de refugiados. Para terem acesso a serviços como saúde, educação e até conseguir emprego, eles precisam de um documento chamado protocolo de refúgio. No caso de Aimé, demorou um mês para que ele tivesse acesso a esse documento. Mas agora, uma nova resolução quer que no ato da solicitação as pessoas já tenham acesso ao protocolo. Nós anunciamos hoje uma medida de um novo procedimento jurídico para a solicitação de refúgio no Brasil. E essa nova resolução tem um efeito prático de desbrocratizar os procedimentos, de racionalizar a forma de apreciação do mérito dessas solicitações e, consequentemente, elevar a celeridade e a eficiência da administração brasileira em matéria de refúgio. A resolução reduz de 17 para 4 o número de procedimentos necessários para finalizar o processo de refúgio no país. A ideia é que a Polícia Federal consiga atender 30 pessoas por dia, ao contrário das 4 pessoas de antes. O número de pessoas que pediram refúgio no Brasil nos últimos 4 anos passou de 566 para 5.256, um aumento de mais de 800%. O total de pessoas que são hoje consideradas refugiadas representam 80 nacionalidades. Em 2013, a Síria foi o país de onde foram acolhidos os mais refugiados, 284, seguido pela República Democrática do Congo, com 106 refugiados, e Colômbia, com 88 refugiados. Nós temos uma maior inserção internacional do Brasil. Nós temos o fato de estarmos sediando os grandes eventos internacionais, o que sinaliza para fora de que aqui é uma terra de oportunidades. Evidentemente que temos toda uma tradição de receptividade, sermos vistos lá fora como um país democrático e aberto na defesa intransigente dos direitos humanos. E todos esses refugiados têm conseguido inserção laboral e profissional, e, portanto, contribuído com o nosso desenvolvimento econômico, agregando culturas e habilidades que até então não eram pertencentes à nossa própria economia. O Brasil tem sido reconhecido a nível internacional por um país que tem uma lei de refúgio muito avançada, a Lei 9474, uma prática humanitária de destaque também, uma prática de respeito dos direitos humanos, e o ACNUR tem feito um amplo reconhecimento, e por isso que a gente fez a proposta de que o Brasil possa sediar Cartagena mais 30, que é a declaração de Cartagena que define mais amplamente o tema de refúgio. E lembrando que os números do crescimento de refugiados aqui no Brasil não incluem os cerca de 7 mil haitianos, que já conseguiram o visto permanente de forma emergencial por razões humanitárias.